Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Enilson Ribeiro aqui do canal do Sítio Terra Viva e mais uma vez é um prazer estar com você. Nos vídeos anteriores aí, você percebeu que eu apresentei tudo sobre essa marca. Você percebeu que eu te apresentei montando, regulando, trabalhando, explicando sobre essa máquina touro, a costal da touro. Agora eu vou trabalhar, vou montar o disco. Olha, eu pudei uma área grande e ficou tudo ok. Esse nalho não arrebenta fácil, melhor do que o cabo de aço que eu fiz uma vez para trabalhar, esse nalho quadradinho. Tá certo? Eu pudei a grama de maneira extraordinária e se você não assistiu o vídeo passado, se você assistiu, se você não assistiu o vídeo passado, é porque você não é inscrito no canal e você tem que escrever para receber as próximas notificações e até mesmo os vídeos passados aí que você já viu, você começa a receber se você inscrever no canal. Olha, no sítio não tem só um trabalho de poda de grama, esse trabalho é o que menos tem. Em sítio tem trabalho pesado e para fazer um trabalho pesado, você precisa de uma ferramenta que suporta trabalho pesado. E agora, dessa vez, eu vou montar e falar tudo sobre esse disco de serra circular que a gente prepara para mandar para o pessoal, para todo o Brasil aí que queira derrubar umas vegetações aí um pouco mais robustas. É, ele é dessa marca aqui da Rockart, é a melhor marca do mundo em disco, é a melhor marca do mundo, entendeu? Não é só do Brasil. E olha, é um disco muito resistente e eu quero montar ele. Ele, se você tem uma steel, eu mando esse adaptador, se você tem uma roçadeira das outras sem ser steel, eu mando esse, porque cada um tem uma medida. E se você tem uma roçadeira ou alguma bancada aí que vai com 30 milímetros, ela vai assim, ela vem com 30, aí tem um de 25.4 que é uma polegada, aí vem um de 20 milímetros, que é para steel, né? A steel usa de 1 milímetro, aí vem esse mais pequenininho. Então, hoje em dia tem que ter essa comodidade, se quiser trabalhar no sítio e ser bem sucedido. Então, pego ele aqui, vou montar, ele é muito resistente, muito, muito. Falta o adaptador, porque o meu é 25.4. Eu coloco o adaptador aqui e já vou com o disco. Vamos, pronto, já encaixou. Deixa eu deitar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo deitar assim, fica mais firme. e olha, vem com o adaptador, essa parte aqui que está escrito aqui no disco, que é a parte superior, ela tem que ser superior mesmo, ela fica para cima. Querendo adquirir as nossas ferramentas, é só entrar em contato comigo, sempre tem o meu WhatsApp aí, eu vendo todo tipo de ferramenta para pequenos agricultores aí, tá certo? A gente vende, tem o nosso suporte no canal, tanto pelo WhatsApp, tá ok? Pode entrar em contato comigo. Ó, você aperta bem. E agora nós já vamos lá para o mato. Nós já vamos lá para a prata. É um produto que você tem que ter muito cuidado para trabalhar com ele, porque além de ser uma máquina aqui, corta muito, mas eu uso material de proteção aí, e principalmente trabalha com muito cuidado, né? E para trabalhar com esse disco, não tem como trabalhar com essa proteção aqui, eu vou derrubar um mato que é uma caatinga no Nordeste, caatinga. Então, isso aqui atrapalha muito, eu já vou tirar. Tá aí, já tirei, ó. Ele não atrapalha, você trabalha com ele assim. Tá montado certinho, ele gira anti-horário, e tá aqui o local de corte. Aí você corrige aqui, para ver se está bem apertadinho. Mesmo sendo rosca, ao contrário, mas você tem que estar sempre conferindo. Ele aperta, é falgando. Ele aperta, é o contrário. Ele aperta falgando, não é apertando. Mas tá aí. Agora vamos lá para a prática. Tá ok? A gente vai lá para o mato, lá para a caatinga, para mostrar na prática o que eu faço com as minhas ferramentas. O que eu faço, qual é o meu trabalho com as ferramentas que eu vendo, e é justamente o trabalho que você precisa fazer no seu sítio aí, é que a gente apresenta aqui para você não ter dúvida. Tá ok? Eu vou chegar ali numa tal de amorosas. Amorosa, aquele bicho que tem amorosa, uma planta que tem muito espinho. E ela dura. Ela é dura mesmo, entendeu? E para você bater a foice nela, chega bate fofo. E a gente vai trabalhar com essa danada. Vamos tirar algumas amorosas ali, para você estar vendo aí. Então ela tira amorosa, mororó, sabiá, qualquer tipo de vegetação dura aí. Agora, ou tem que ser costal ou multifuncional. Uma lateral, ela não vai ser tão legal quanto essas para você fazer esse trabalho. E quero a gente lembrar que a gente vende essa ferramenta e entrega em todo o Brasil. E está chegando para mim, na próxima semana agora, a multifuncional 8 em 1. Ou é 9 em 1, 9 em 1 multifuncional. Tem tudo. Tudo que você pensar, ela tem. Vai inchada, vai vários tipos de lâmina, motopoda, esqueletador de cerca viva, tem tudo. Está chegando para mim bastante unidades. E você opinando pela multifuncional, não é a costal, mas a multifuncional também vai lá em cima. Ela é muito boa para trabalhar também nessa questão de inchada ou poda ou derruba de árvores. Então, muito bem. No próximo vídeo agora, eu já vou estar lá no meio da mata, trabalhando e apresentando para você na prática. Se você quiser receber a próxima notificação aí, receber o nosso próximo vídeo trabalhando, você deve inscrever agora no canal e deixar o sino acionado. porque quando for amanhã, às 5 horas da tarde, já entra este vídeo aqui, eu trabalhando na prática e te explicando, te ensinando como trabalhar com essa máquina lá. Olha aí. Está certo? Se você quiser aprender e ver que realmente ela faz o trabalho, você deixa o sino acionado. Se inscreva no canal e deixa o sino acionado. Se você quiser comprar a máquina, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que a nossa equipe vai estar para te atender. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, não esqueça de compartilhar, ok? E aí?